Bom, tender da Seara, comprado hoje, dia 7 de janeiro de 2016. 2017. 2017, desculpa. Ao abrir, olha o que tem dentro dele. Parece que é uma esqueta. Nossa, tem um monte de coisa dentro, olha, meu Deus, tem um saco aqui dentro. E a gente queria cortar, para pelo menos comer alguma parte, olha, mas toda vez abrem e tem alguma coisa, simplesmente tem uma etiqueta dentro dele, uma... Olha, tem um monte de coisa. Vê se tem condições de comer isso. Meu Deus, olha o que tem dentro do... Não dá nem para saber o que é isso aqui. Cheio. Não, completamente, simplesmente tem uma etiqueta dentro do... Olha aqui, mas... Dentro do produto, o que é isso? Pedido... Olha, totalmente dentro do... Sem condições de comer. Obrigada, Seara, por produtos de qualidade. Obrigada, Fátima Bernardes. Obrigada, Fátima. Obrigada, Database. Obrigada, Fátima. Obrigado.